Oi, gente! Cine Jornal está entrando no ar e olha só, mês de maio é o mês de muitas comemorações, aniversários de grandes nomes do cinema brasileiro. Ó, Zelito Viana, Cacá Diegues, Rogério de Ganzerla, Eduardo Coutinho, Bete Faria e Luiz Carlos Barreto. E a gente já dá a largada nessas comemorações com uma amostra que começa hoje no Canal Brasil em homenagem ao Barretão. E para aquecer esse mês de maio desses aniversários incríveis, a gente aqui do Cine Jornal reuniu uma turma para relembrar um dos momentos mais férteis da sétima arte brasileira, o cinema novo. E agora a gente começa um encontro histórico, que eu tenho o privilégio e o prazer de mediar, de participar, de provocar vocês, porque são todos homens que dedicam a vida ao cinema brasileiro, à memória, à identidade do povo brasileiro, pessoas que alimentam a nossa alma, nos fazem rir, chorar, se indignar, se emocionar, e todos completamente comprometidos com o cinema brasileiro. Eu estou aqui com Luiz Carlos Barreto, Afonso Beato, Zelito Viana, Cacá Diegues. O Rui não pôde vir e eu queria prestar uma homenagem a ele, porque o Rui foi uma pessoa fundamental na história do cinema brasileiro. Ele veio da Europa com conhecimentos que a gente não tinha, ele montou vários filmes do cinema novo, os chamados do cinema novo. Enfim, o Rui foi uma pessoa importantíssima na história do cinema brasileiro, então eu queria fazer essa verdade, porque o Rui é uma pessoa que todos nós aprendemos muito com ele. E é uma pena que ele não esteja aqui para ensinar mais um pouquinho para a gente. Eu me lembro quando o lançamento dos Fuzis, né? Lançou os Fuzis perto do Deus e o Diabo. São os dois filmes que fizeram um sucesso fantástico na época. Eu não era do cinema, então eu era cinéfilo. E eu fiquei no time do Rui. Graçado, eu gostei mais do Fuzis do que do Deus e o Diabo. Depois que eu descobri que o Deus e o Diabo era melhor do que o Fuzis, eu não sei. Mas eu era do time do Rui. Ele tem um pensamento muito claro também, né? O Rui é uma pessoa que pensa bem, que pensa o cinema, que tem uma escritura cinematográfica muito interessante. Eu sou soldado, tu é soldado, ele é soldado. É tudo a mesma coisa. Eu matei tu uma coisa e entrega o gol para a família. Também que merda de pontaria, se fosse eu tinha acertado. Eu não tinha tirado. Homem morto tem aos potes, sargento. O negócio é inventar outra história. Não vamos inventar nada, não aceito. Já que a gente está falando de cinema novo aqui, eu sempre lembro de uma frase do Kaká que diz, né? O cinema novo, com o cinema novo a gente queria mudar o cinema, queria mudar o Brasil e queria mudar o mundo. Simão, eu acho que essa frase fui eu que inventei. E é uma frase um pouquinho exagerada, né? É só brincadeira. É uma brincadeira porque, na verdade, a gente sabia que não ia fazer tudo isso. Mas quando você faz o cinema, quando você é jovem que faz cinema, numa época em que o cinema era realmente a atividade mais importante do século, né? Que era uma atividade absolutamente nova do século que a gente vivia. Quando a gente faz cinema, a gente tem a impressão de que você está criando um mundo diferente. Então, a gente tem sempre essa ideia de que o cinema tinha, né? Sobretudo hoje não tem mais tanto, mas tinha na época a ideia de que o cinema podia mudar o mundo. Trazer para o cinema um país que estava longe do cinema, né? Ninguém estava registrando o país de verdade e a gente queria fazer isso. A importância de Jalbert, de Nelson, do Jules Guerra, do mundo do cinema mundial, era uma coisa absurda, extraordinária, né? O cinema novo nada mais é do que a chegada do modernismo no cinema, né? O que era o modernismo? Era a tentativa de você registrar na literatura brasileira, na pintura, na música, sobretudo, o que era o Brasil. Sem cair no ufonismo nacionalista, eu queria dizer que o cinema novo conseguiu, sim, influenciar até o cinema internacional. Não mudou apenas o modo de produzir e não só economicamente, como esteticamente, o cinema novo foi um acontecimento internacional. A minha experiência de cinema era nenhuma. Então, quando o Nelson e o Glauber, o Glauber que me escalou para fazer o Vidas Secas, eu falei, mas você não é diretor nem produtor, não? Mas aí você vai fazer a fotografia, chamou o Nelson. Eu disse, eu não sei fazer fotografia de cinema, eu só sei fazer fotografia jornalística, a lente sem filtro, eu não sei usar refletor. Então, é isso mesmo, vamos fazer. Deu certo. Muito embora, depois, com o filme todo filmado, o Vitor, que era um técnico, um engenheiro químico do laboratório, disse, esse negativo não pode fazer cópia, vocês têm que filmar o filme todo de novo. Nós entramos em pânico. E foi um técnico que trabalhava lá, o Zé Bangu, que disse para o Nelson, para mim, fica tranquilo que isso aí é terrorismo do doutor Vitor. Eu vou dar um jeito. Ele super voltou o copiador, ele botou uma super voltagem para poder fazer as cópias. Quer dizer, não foi nem uma pesquisa técnica, foi uma coisa, uma revolução espontânea, tipicamente brasileira. A minha carreira internacional é uma anedota, mas eu tenho que fazer essa homenagem. Todos os diretores internacionais com quem eu trabalhei, os importantes, têm uma coisa em comum. me chamaram por causa do Antônio das Mortes, Dragão da Maldade pelo Santo Guerreiro. Outra piada também, Fabiano Canosa estava numa festa do Coppola, Coppola não aparecia, começou o jantar, aquele troço, bebe, bebe, de repente se abre uma porta e aparece Coppola vestido... Antônio das Mortes. Com a capa amarela e com a capa. Entendeu? O Scorcese também está publicado isso, Scorcese falando uma hora e meia sobre Glauber, não é isso? Então, essa influência internacional é inegável, entende? Nós mudamos. E eu acho que nós mudamos o Brasil, nós mudamos as gerações novas, nós mudamos o Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem que se adaptar, as leis brasileiras foram formadas por nós, por todos nós que contribuímos de uma certa forma para criar a Embrafilme, que foi uma coisa revolucionária na época, os conselhos, toda a arquitetura, entende que hoje fomenta e produz as novas gerações. O cinema novo surgiu num momento em que os meios de produção mudaram também, as câmeras diminuíram, apareceu o Nagra, apareceu a Eclé, apareceu a câmera pode se podir para a mão, saiu aquela coisa pesada do estúdio, daquela câmara gigante, blimpada. Então, os novos equipamentos ajudaram muito a possibilidade, os autores poderem se expressar com mais facilidade, com mais criatividade. o Terra em Trânsito, o filme que eu produzi, que é adirido pelo Glauber, é que foi feito daquele jeito porque o Scala era o fotógrafo, porque permitiu a você filmar para qualquer lado, de qualquer ângulo, sem luz, sem nenhuma parafernália de ordem técnica. Aquilo permitiu ao Glauber a linguagem dele, provocando o Afonso, porque eu quero ouvir o Afonso falar, porque o Afonso é o nosso papa nessa área. É realmente um cinema novo da parte de tecnologia e produção, ele é modernismo nisso também. Os elitos têm razão, o aparecimento dos equipamentos novos, trazidos... Como é que era o nome do... Suxdorf. Arne Suxdorf. Arne Suxdorf. Suxdorf. Aí o Jean Rouch, o pessoal que trouxe a primeira Ecléria, eu fiz a primeira Ecléria, eu fiz aquele filme que vocês todos... Carnê Brasiliano. É a primeira vez que a Ecléria vinha, não é isso? Então, é verdade, entende? Então, houve uma revolução, mas o modernismo do cinema novo, eu acho que foi isso, a descoberta dos novos meios de produção e pegar papagaio promissória no Banco Nacional, o barulho que tornou um mestre nisso, algumas foram pagas, outras não. Pagou tudo. Pagou? Pagou tudo. Não se condena nada. A chegada do Rui também, eu acho que é uma homenagem, meu primeiro trabalho profissional, assistente de câmera do Aranovitch. Várias cabeças, várias identificações se juntaram. A linguagem do cinema novo, ela influenciou. Hoje em dia, tudo que é série, tudo que é filme americano, é câmera rodando, é luz, é imagem estourada, essas coisas vêm do inconsciente, do cinema que foi criado e foi se espalhando pelo mundo. E viraram uma estética, pô, entende? E aí, de uma certa forma, houve uma revolução, houve um modernismo. Eu queria fazer uma afirmação, talvez perigosa e polêmica, mas o cinema novo teve a mesma ou maior importância do que a Semana de Arte Moderna, de 1922. O cinema novo teve maior importância na vida brasileira, porque a Semana de Arte de 1922 atingiu só as classes da elite. O cinema atingiu a classe média e parcela do povo. O cinema novo que resolveu fazer a produção realmente independente. Os filmes passaram a ser sucesso de público, porque a gente exibia filmes considerados herméticos, Terra em Trânsito, Deus e Diabo, foi exibido nos mesmos cinemas que passavam James Bond, que era um grande sucesso. Então, não tinha aquele negócio de botar os filmes no curralzinho do cinema de arte. O cinema novo tem uma grande importância, não só como hoje, como referência estética, como modelo econômico. Então, a nova geração do cinema brasileiro dos anos 2000, produzindo filmes da maneira como se produzia no cinema novo. Então, aí os macurais da vida, estão daí. O cinema novo continua e presente no cinema brasileiro. Simone, eu vou ter que sair, meu amor, eu desculpe. Afonso, é o seguinte, tudo que você disse antes é maravilhoso, meus parabéns, é isso mesmo. Obrigada, Afonso. Um beijo. Eu continuo aqui com eles. Um beijo. Obrigada. Desculpe. Imagina. Eu queria fazer uma pergunta, pedir para que cada um de vocês citasse uma cena que vocês, já que a gente está falando tanto de cinema novo, citassem uma cena do cinema novo que é definitiva e muito marcante para vocês. Cada um cita uma cena. Eu vou citar um travel circular do Deus e o Diabo na Terra do Sol tocando a baquena número 5. Aquele travel em volta daquela... da Sônia dos Humildes. Para mim é... Beto, Beto, Zé Lito. Estou de acordo com você. É a minha cena. É a sua cena também? A gente deve se dizer que a cena mais bonita do cinema brasileiro é Deus e o Diabo na Terra do Sol. É possível. É possível mesmo. Realmente é um filmaço, né? Gente, olha só. Muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer. Adorei encontrar com vocês. E nós também. E nós também. Beijo grande para todos. Se cuidem. Beijo. Até a próxima. Mais forte são os poderes do povo! Corpsé até só raiar Matar um turisco Balear um didga-da-da Parria, parria Froco Parria até só raiar Matar um turisco Balear um didga-da-da Co-co-co-co-co-ca-da Que que você está fazendo? Nada. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. E a gente fica repetindo isso pra sempre.